Não, quer dizer, a maré tem, até pela sua ocupação, a maré não é uma favela desordenada, ela é um bairro popular, com uma ocupação bastante organizada, tirando uma ou outra área da maré, e com equipamentos de lazer bastante adequados, inclusive com uma vila olímpica, inclusive com uma aluna cultural, quer dizer, então, a gente percebeu esses espaços ociosos, entendi que a construção de escola seria melhor a área de lazer para as crianças da maré, então a maré vai ser um desses lugares que, até o ano que vem, toda molecadinha da maré vai estar estudando em tempo integral, vai chegar cedinho na escola, vai sair no fim do dia, vai ficar com a cabeça ocupada com a coisa boa, vai se alimentar direito, enfim, o pai e a mãe vão poder trabalhar ou viver a vida, sem que tenham essa preocupação, então, a maré são 18 escolas que a gente está fazendo lá, além das 40 já existentes, então, não há nenhum projeto, não, nossa grande área de lazer na maré vai ser a escola.